Câncer, como você está? Tudo bem com você? Este é o seu vídeo diário para esse dia 11 de novembro de 2003, sábado, né? Bora lá, vamos ver o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Já caiu uma energia aqui. Pela manhã vocês abrem meio que instável, né? Vem energia de falsidade, inveja, intrigas, perdas e enganos, traição e até mesmo nos carta inimigo, inimigo e perigo, perigo aí no seu caminho para esta manhã, né? De sábado. Não sei se é você que está faltando aí com compaixão para com o próximo ou se é alguém que está faltando com compaixão para com você, Câncer. Eu vejo muitas discórdia, né? E são pessoas bem próximas de você, não são pessoas distantes, tá? Desconhecidas. São pessoas que você conhece, faz parte do seu núcleo aí diário ou até mesmo familiar. E também essa caetinha traz a sexualidade, a atração, né? A atração física, né? O desejo, o desejo carnal, o desejo proibido, né? Então, cautela aí se você está lidando com ou está envolvido, né? Nesta situação, então, tenha cautela, porque tudo que é proibido, né? Ali, carnal, principalmente desejo carnal, sempre acaba dando mal, não sai bem a história, né? Um dos dois lados sai perdendo, sempre. Até hoje, não vi alguém ganhar por esse lado, sempre sai perdendo. Então, bora lá. Transmutar essa energia, não é mudar, mudar, mas mudar mesmo de corpo, alma, sentimento, espírito, né? Tudo. E não fazer mais isso. Porque é um karma que você faz pra sua vida e karma é karma, né? Porque nos seus caminhos só tem pessoas dissimuladas, pessoas que agem com... Por de trás. Na sua frente é amorzinho, florzinho, ventinho e assim por diante. Mas por de trás é... É ó... Te apunhalo pelas costas, né? Vamos por assim. Energia de traição, de traição mesmo por aqui. Eu não sei se alguém está te traindo ou você, câncer, está traindo aí alguém. Porque essa energia pode ser esperada, como é uma energia geral, né? Pra muitas pessoas, então, tenta adaptar pra você. Ou é você que está agindo assim com alguém, ou alguém agindo para com você, né? Pode estar lidando com pessoas também que não estão te dizendo a verdade. Estou aí dizendo meias palavras, meias coisas, meias situações, em qualquer âmbito, tá? Amoroso, familiar, trabalho. Não estão te dizendo a verdade. Estão te dizendo apenas a metade da situação. Então, liga aí a sua intuição. Ou esteja pedindo proteção, proteção espiritual, para que seus olhos, né? Sua mente possa ser aberta e você poder enxergar a verdade perante essa situação ou perante essas pessoas. Na parte da tarde, eu vejo que melhora um pouco a sua situação, pelo menos a sua energia, né? Daí eu vejo estabilidade. Vai estar um pouco mais seguro. Seguro em si mesmo, ou seguro perante a situação que você está vivendo nesse exato momento. Ou perante a dificuldade que você vai passar pela essa manhã. Você tem trabalhado muito, tem trabalhado duro. Mas não se esqueça que a vida não é só trabalho, né? A pessoa também tem que tirar momentos ou dias, ou dias também, de descanso. Descanso, sim. Às vezes o seu corpo ainda está ali, feroz na lida, na batalha, né? Você acha que você está ali firme e forte para poder fazer, exercer o seu trabalho. Mas nem sempre é bem assim. Às vezes o seu corpo já está te dando algumas dicas, alguns detalhes de falhas. Então, bora lá, presta atenção. Use o seu, né? Sua intuição para estar percebendo esses pequenos detalhes. E estar aí, né? O quanto mais rápido possível, está buscando o melhor para você, para o seu corpo. Para que você não tenha que cair em uma cama de hospital. É, esse é o seu recado. Então, cautela aí com o seu corpo, a sua mente, né? Porque a sua ferramenta de trabalho é o seu corpo. Se o seu corpo não está bom, a sua ferramenta de trabalho não está bom, né? Não tem como você trabalhar. Então, presta mais atenção nisso. E bora lá cuidar, então, da sua ferramenta de trabalho, que é o seu corpo. E a sua mente é mais coligada com as emoções. Então, bora lá também trabalhar esse lado, o lado espiritual, emoções, mente. É, tenta afastar essas pessoas que trazem só coisas ruins na sua vida. Principalmente fofoca, intriga, inveja, mentira. Procura viver num... Ou afastar essas pessoas de você, né? Afastando essas pessoas, você abre portas também para estar conhecendo novas pessoas. Quem sabe nessas novas pessoas são energias diferentes das atuais. Porque as atuais não são boas energias. É o que veio aqui, tá? Muita energia. Estou devolvendo. Muitas, caiu. Um, virou duas. Ok, gratidão, universo. Você sabe, tem conhecimento que você está lidando com algo oculto. Coisas que você não tem conhecimento. Voltado para o lado da magia, bruxaria. Ocultismo, né? Oculto. Que você não está nas suas mãos. Não está no seu poder. Não está... Você não consegue lidar com isso. Isso está te trazendo um certo desânimo, um certo desgaste. Está deixando-se exausto. Porque você não consegue lidar com essa situação. Simples assim. Você está perdendo sono por isso também. Você sabe de onde vem. Por que vem. O que e o porquê. Mas você não tem força suficiente para lidar com essa energia. Você até tentou. Mas você não tem força suficiente para lidar com essa energia. Então, bora lá entregar. Entregar. Entregar na mão do universo. E deixa que o universo cuide isso para você. Agora, pode ser inversa a situação também. Você pode ter feito muita coisa ruim aí para alguém. E se alguém está aí cobrando, né? Perante a justiça do homem ou perante a justiça divina, né? Ou pode ser também magia feita para você. Não nego também. Magia feita para você. Que te deixa dessa forma. Desse jeito. Não tem ânimo para nada. Não tem ânimo nem de levantar da cama. Trabalha. Sim, trabalha. Continua trabalhando. Mas é automático. Vive no automático ali. De casa para o trabalho. Trabalha para casa. E quando chega em casa. Ah, vou sair. Vou namorar hoje. Vou conhecer pessoas diferentes. Vou em um lugarzinho ali diferente e tal. Mas o seu ânimo, a sua energia não está para isso. Por que? Porque é devido à magia. E se você teve um desentendimento com uma pessoa aí recentemente. Bora lá. A amenizar essa situação. Porque senão essa magia, a tendência é só piorar. É o que veio para você, certo? E a sua cartinha das fadas. Solte. À medida que você renuncia à necessidade de controle. Sua energia relaxada atrai rapidamente seus desejos. Gratidão. Canção.